A UP Vehicles está com um estoque ainda maior, justamente para você encontrar exatamente aquele carro que você precisa. Mas não é só essa grande diferença não, qualidade dos veículos faz questão aqui, né? Em primeiro lugar é a qualidade do veículo, a laudo de procedência, saber de onde o carro veio, para a gente ter certeza do que está vendendo para o nosso cliente. Isso faz a maior diferença. Agora é o seguinte, eu sinto aqui para fechar o negócio e eu percebo, porque eu vejo o atendimento deles aqui, vocês tiram todas as dúvidas dos clientes? Todas as dúvidas, sanamos todas as dúvidas, o cliente sair 100% satisfeito e não ter o que reclamar, é só voltar para quando realizar a nova troca. Ou até mesmo indicar para os amigos, para os familiares. Exatamente. Por exemplo, você tem um carro para dar como entrada ou para dar como parte de pagamento, eles mostram qual é a preço da tabela FIP, quanto eles podem pagar, ou quanto você vai ganhar pagando o carro. A melhor avaliação do mercado é só aqui na UP Vehicles, podem conferir. Agora, para quem não quer dar nada de entrada, vamos começar com uma oferta? Começar para arrebentar quem não quer dar nada de entrada, falar, olha, eu não quero dar entrada, só quero financiar, não quero andar de busão mais. Olha esse número, Kátia. 2013, único dono, o carro está lindo, novinho, novinho. Exatamente. E olha essa cor, cinza, uma cor diferente, metálica. Esse carro vai fazer zero de entrada, 48 vezes de 659. Olha, de verdade, eu chamo para você conhecer de pertinho esse carro, ele está novíssimo mesmo. E já é um modelo novo, né? Exatamente, não precisa dar nada de entrada e a parcela fica legal, não vai pesar no seu bolso. O que mais você preparou para a gente? Vamos lá? Vamos lá. Esse Civic, Kátia, é o LXL com setas no retrovisor, esse carro está impecável, novíssimo também, tá? Oferta para começar o bloco arrebentando. Vamos lá. Já falamos do zero de entrada, agora esse com uma pequena entrada, 48 vezes de 799. Sério? Por um carrão. Carrão. Esse é um carro que a turma gosta, ele tem... Ele é um carro baixo, um carro seguro, tem banco de couro. Confortável. Confortável. Olha as rodas desse carro. Sem falar que é lindo, né? Lindo. Bonitão. A cor também, a cor que não é muito repetitiva, né? Exatamente. Tem muito prato e preto por aí, esse dele não, ele é cinza, é uma cor bonita, né? Legal. Para quem quer conferir todo o estoque, tem o site. upveículos.com.br ou nuclecarseminovos.com. Isso, aí você confere realmente todo o estoque que está cada vez maior. Exatamente. Já vamos falar de S10 aqui? Olha esse S10. Esse carro por aí está 97, 99 mil. Se encontrar uma branca, sim, né? Se encontrar uma branca e outra. 30 mil quilômetros. Você está brincando? Um veículo a diesel com 30 mil quilômetros, ela é 2012. O carro está 0, 0, 0. 30 mil quilômetros no carro a diesel também não é nada. Não dá para acreditar, né? É uma S10 LT 4x4, gabine dupla, turbo diesel, tá? Esse carro por aí, igual eu falei, 99, 100 mil. Certo, já pesquisou. Só para quem ligar no telefone e falar, Renato, eu quero essa S10, reserva para mim. Certo. Eu vou até a loja. 91,490. Você está dando um descontasse, hein? De 99 por 91,490. Então vamos lá, já passa o telefone para a pessoa ligar e já reservar. 19, 25, 12, 65, 65. Repete para a gente, 19... 25, 12, 65, 65. Não é à toa que eles vendem para toda a região, não é só para Campinas, não. O pessoal vende fora, compra aqui, porque realmente vale muito a pena. Aliás, nós estamos dando algumas ideias de negociações, mas você pode vir para cá. Com certeza. A sua proposta é que é importante aqui na loja. Ah, de repente, igual eu estava no Uno, estava uma parcela de 679. Fala, Renato, eu quero baixar, quero dar 5 mil no cartão. Fazemos, dá 5 mil no cartão, a gente divide até três vezes. Aqui é o cliente que manda. Lógico. É como eu falei, são mais de 80 carros na loja, em estoque, para bem servir o nosso cliente. E para conferir tudo assim de pertinho, pode rodar aqui. Exatamente. Você pode conferir tudo de pertinho. Tudo carro de qualidade, inteiro periciado. A gente só coloca para dentro da loja, carro bom, para o cliente sair satisfeito realmente. Exatamente. Nós vamos falar do I30? Olha esse I30. 2011, carro está impecável também. O carro está lindo. Ele tem teto e automático. Pequena entrada 48 vezes de 979. Legal. Quanto que você vai fazer? Pequeníssima a entrada. Agora, como o Luiz já falou, quer baixar um pouquinho o valor da parcela? Uma entrada um pouquinho maior? Um pouquinho maior. É o cliente que manda. Certo. É isso aí. Por isso, venha para a loja. Venha fazer a sua proposta. Vamos de mais oferta? Olha esse Corolla. Esse é o Corolla mais cobiçado que tem. Tem sensor de estacionamento na frente e atrás. Legal. Banco de couro, caramelo. O carro é lindo. Ele é o SEG 2009. É o Corolla mais procurado. É o acabamento de madeira. O carro é maravilhoso, tá? Só hoje na UPI Veículos. Vamos lá. Pequena entrada 48 vezes de 9,99. E seguinte, esse daqui quando chega, vende? Chega, vende. Vai embora. Então você não pode deixar para amanhã? Liga correndo, entra no site, reserva, manda seu e-mail, reservando o carro. Fala, eu quero o Corolla, reserva para mim. Eu quero o S10. Liga e avisa que a gente já tira de venda. De novo o telefone para a gente? 19-25-12-65-65. Para quem ainda não conhece a loja e o endereço. Rua da Abolição 406, Ponte Preta. Ou pelo telefone 25-12-65-65. E o site? Ou o site upveículos.com.br. Venha conversar com o Renato e fazer um bom negócio. Vem para cá. Upveículos, o que você está conferindo é um pouquinho do estoque. Aliás, o estoque aqui está cada vez maior. Só que tem uma grande diferença. Não é qualquer carro que entra aqui não, né Renato? Com certeza, de maneira nenhuma. Aqui tem do mais barato até o mais caro. Só que todos os carros com excelentes qualidades. E o mais caro vai ser o mais barato do que a concorrência. Certo, falou tudo. Quer dizer que você vai encontrar desde o carro popular até o mais luxuoso. Que é um utilitário, depende para o trabalho. Tem aqui também. E ele está garantindo a qualidade. Agora, mais do que isso, eles se dão mesmo uma assessoria na hora de comprar. Afinal de contas, quanto vale o seu carro na troca? Isso é importante saber, né? Com certeza. Em primeiro lugar, quem quer dar um carro na troca, tem aquele amor no veículo. Renato, você vai pagar bem? Vou. Vem para a loja, você não vai perder tempo. É igual eu falei. Anda a pé quem quer. Exatamente. Vem para Upveículos que você não vai ter mais esse problema. Vai fechar o negócio. Vamos começar falando de Zafira agora? Olha essa Zafira. Linda. 2010, o carro automático, Expression, com airbag, ar, som, sete lugares para quem quer viajar agora, chegando no fim de ano. Opa, exatamente. Quer fazer aquela viagem com a família. Confortável. Confortável. Ar duplo. O carro é impecável, Kati. E já está inteiro revisado. Ou seja, coloca a família aí dentro e sai viajando com tranquilidade. Saia para rodar. Esse carro, vamos fazer pequena entrada, 48 vezes, de R$ 7,99. Bom demais, hein? Muito bom. Por um carrão desse daqui. Aí, como a gente costuma falar, né? Essa pequena entrada pode ser facilitada no cartão? Pode ser no cartão. Vem para cá, não perda de tempo, não. A gente resolve o problema. Certo. Pode ser o carro como entrada. Depende de uma entrada um pouquinho maior, a parcela fica menor. O importante é vir para cá, fazer a sua proposta. Faz a reserva pelo telefone, 2512-6565. De repente, você é da região, não quer perder o carro. 2512-6565 ou manda um e-mail pelo upveículos.com.br. Certo. Vamos de mais oferta? Vamos lá. Vem chegando. Sandero, Zé. 2012 já é um modelinho novo, 1.0 com ar e direção. Esse carro vai fazer pequena entrada, 48 vezes. Olha a parcela. R$ 4,99. Parcelinha de R$ 4,99 por um Sandero que está show de bola, hein? Impecável. Venha conferir de perto. Vou repetir. Detalhe, 2012, modelo novo com ar e direção. Maravilha. Quer conferir tudo? Tem o site, a gente já falou, upveículos.com.br. Vamos de mais oferta? Vamos lá. Olha esse Fox. 2009, única dona. Opa. 60 mil quilômetros rodados. O carro está lindo. Preto, duas portas. Economia. É aquele carro que você não vai ver por causa de gasolina. Exatamente. E não vai conhecer o tanque e não vai conhecer o frentista não, tá? Legal, ótimo. Esse carro vamos fazer zero de entrada, tá? Olha só. Zero de entrada. Só que na up, que é... Por aí falam que tem zero de entrada, mas chega lá e fala que não consegue aprovar. É mesmo? Vem pra cá que você vai... E aprova? Com certeza. Zero de entrada, 48 vezes de R$ 5,99. Fox 2009. Olha só, minha amiga que estava querendo um Fox. Pronto, achou, encontrou. Está aqui com nada de entrada. Facilidade total. É isso aí. O que mais você preparou pra gente? Vamos lá. Agora, pra quem quer uma caminhonete, olha esse carro. É uma Hilux SRV 3.0, turbodiesel completa, câmbio automático, capota marítima, ou seja, é a top de linha das Hilux. Não é qualquer caminhonete. Não, de jeito nenhum. Gente, olha, está assim maravilhosa. Não, esse carro por aí é R$ 86, R$ 87 mil. Legal, você pesquisou pra gente. Com certeza, todos os carros nós fazemos isso. Certo. Só na up, R$ 79,990. R$ 8 mil de desconto. É um descontão, hein? Detalhe, toda revisada com garantia de fábrica, todas as revisões no manual, tudo carimbado. O cliente vai ver, ele vai ter certeza do que ele está levando. Olha, é pra vender. Se você é cliente que está procurando uma caminhonete como essa daqui, encontrou. Vale muito a pena e ele está dando um descontão, hein, meu amigo? Eu acho que vai sair muito mais rápido do que você imagina. Então não pode deixar pra amanhã. Tem banco de couro, que não é de série que vende esse caminhonete, tá? Então é uma SRV completa, automática, com mais couro. Maravilha, o que mais que tem pra gente? Vamos lá. Uno Vivace, mostramos no cinza, esse é um pratinha. Ótimo. Zero de entrada também. Maravilha. 48 vezes de R$ 65,990. Ele não está acreditando. Até eu não acreditei mesmo, me passam as ofertas aqui. Para tudo. Esse Uno, não vou dar nada de entrada. 2013, baixa quilometragem. Novo e a parcela fica de quanto? R$ 65,990. Olha que parcelinha. Liga pra cá, vai lá. R$ 25,126565 ou upveículos.com.br. Ou então eu faço assim, já vem pra loja. Fala assim, Renato, se me prometeu uma boa negociação, vem atrás de você. Eu quero ver. Rua da Abolição, 406, Ponte Preta, Campinas. Lembra, eles aumentaram muito o estoque. Por isso, aquele carro que você procura, na cor que você quer, tem aqui. E se não tiver, eles vão buscar. Com certeza. Absoluto. Maravilha, é upveículos. Vem pra cá. Vem pra cá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Agradecimentos por Quintena Coelho